Música Fala galera, Eric Gameplay aqui, seja bem vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje minha amiga eu to trazer para vocês a nova atualização do maior e melhor a do The Ben 10 Rebut aqui no Minecraft PE Mas antes de eu estar mostrando para vocês essa nova V9, já quero contar com o like de vocês, deixo muito, mas muito like Clica agora no botão do like, se inscreve no canal se você é novo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder mais sininho de novo aqui no nosso canal Lembrando pessoal que os créditos ao Criador do Ado vai estar aqui na descrição do vídeo, vai lá no vídeo dele e abaixe esse Ado por lá Ok meus amigos, não esquece também de me seguir lá no meu Instagram que é Eric Gameplay Underline Santos Me segue lá que eu posto várias coisas da hora e eu tenho certeza que vocês vão adorar Galera, nesse vídeo eu não vou estar entrando no meu Minecraft porque quando eu entrei no meu Minecraft com o gravador ocorreu um problema, ocorreu um erro Porque o meu gravador some e o meu Minecraft fica saindo Ok meus amigos, então eu tirei alguns prints de tudo que vem nessa nova atualização e eu vou estar mostrando para vocês Ok meus amigos, então quando eu entrar na minha galeria eu já volto com o vídeo Seguinte pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar a todos vocês é que o dono do Ado adicionou um novo sisteminha É que você consegue ver todas as informações, tudo que veio na nova atualização com um barra fuck to V9 Tipo, como assim Eric? Tipo assim pessoal, essa é a nova atualização que é a V9 Então se você escreveu barra fuck to V9 vai aparecer todas as informações, tudo que veio nessa nova V9 Ok pessoal, então achei bem bacana esse sisteminha, achei bem da hora mesmo Primeiramente pessoal, eu vou estar mostrando para vocês os aliens novos que vieram no OneTrix Na verdade as modelagens novas que vieram no Omnitrix do Kevin Ok meus amigos? E aí depois eu vou estar mostrando para vocês o Omnitrix normal, o Omnitrix raiz com as novas modelagens Ok? Então primeiramente eu vou estar mostrando para vocês o Massacizenta pessoal Nós podemos ver que o dono do Ado adicionou uma nova modelagem nesse ali, ficou muito mais muito da hora mesmo Essa nova modelagem dele Nós podemos ver que o XRL8 pessoal, essa nova modelagem do XRL8 Tá muito mais muito da hora pessoal, gostei demais dessa nova modelagem Tá perfeita, tá bonita, tá muito da hora mesmo Olha os detalhes da cabeça ali, do Omnitrix ali no peito Ficou muito massa mesmo essa nova modelagem Galera, eu esqueci de falar para vocês uma coisa O dono do Ado não conseguiu adicionar novas animações É... não conseguiu adicionar novas animações nos aliens do Kevin Ok meus amigos? Então na próxima atualização ele vai estar colocando animações de andar nos aliens do Kevin Ok? Então esse é o XRL8 do Kevin Levin Nós também temos aqui o 4 braços do Antrix pessoal Olha que da hora ficou essa modelagem do 4 braços Essa nova modelagem ficou muito, mas muito top mesmo Gostei demais dessas modelagens Todos os detalhezinhos das 4 mãos Do relógio no peito, dos 4 olhos Pessoal ficou muito, mas muito top mesmo Essa modelagem do 4 braços Nós também temos aqui Esse L aqui que parece ser o chama Pessoal, essa é uma nova modelagem Ficou bem bacana essa modelagem dele Gostei demais dessa nova modelagem Ficou muito top, muito louco Muito topzera Temos aqui também pessoal O punho de cristal que é o diamante no Antrix No Omnitrix do Kevin Esse diamante ficou muito, mas muito da hora mesmo Essa nova modelagem ficou bem bacana mesmo Meus amigos Agora eu vou estar mostrando pra vocês As novas modelagens que vieram no Omnitrix Tornado Ok meus amigos? Lembrando que adicionou um novo sisteminha nessa nova atualização Adicionou novas modelagens em alguns aliens do Omnitrix do Kevin Levin O Omnitrix Tornado e também o Omnitrix Raiz O Omnitrix 1 Ok meus amigos? Então agora eu vou estar mostrando pra vocês As modelagens novas que estão no Omnitrix Tornado Como vocês podem ver pessoal Nós temos aqui o 4 braços Pessoal, olha que bacana ficou essa modelagem do 4 braços Ficou bem da hora mesmo Gostei demais dessa nova modelagem do 4 braços Ficou muito louco Muito top Ficou muito top mesmo pessoal Pessoal, não ligue pros barulhos de fundo Se vocês escustarem Ok meus amigos? Falei errado aqui, mas deixa pra lá Nós podemos ver que agora pessoal Adicionou uma nova modelagem no 4 braços Tornado E também adicionou uma nova animação no 4 braços Toda vez quando ele corre e anda Então nós podemos ver que ficou bem da hora mesmo Nós também temos aqui o Bala de Canhão pessoal Olha o Bala de Canhão Tornado Que da hora Ficou muito, mas muito top mesmo Nós também vemos aqui a Bala Tornado Do Bala de Canhão Que ficou bem da hora Ficou muito top Topzera Nós também temos aqui pessoal Agora as novas modelagens que vieram no Omnitrix normal No Omnitrix padrão Ok então Primeiramente nós temos aqui o Tampinha Pessoal, nós podemos ver que adicionou uma nova modelagem dele Ficou muito, mas muito da hora essa nova modelagem pessoal Ficou muito perfeita Olha que da hora pessoal Olha os detalhezinhos Muito louco mesmo Pra quem não sabe O Tampinha tem o poder de se multiplicar Então nós podemos ver que esse Alien é bem útil pessoal Então tá muito top mesmo o Tampinha Nós também temos aqui o Cipó Selvagem pessoal O dono do Adam adicionou o Omnitrix agora no peito dele Porque tinha algumas pessoas que estavam reclamando Porque toda vez que você virava o Cipó Selvagem Não tinha nenhum Omnitrix E agora o dono do Adam corrigiu esse problema Ok meus amigos Nós também temos aqui o Enxurrada O dono do Adam adicionou uma nova modelagem no Poderzinho dele Que é o Jato de Água Que é esse negocinho aqui pessoal Esse Poderzinho aqui ó Olha que massa Esse Poderzinho azul Esse Poder agora nós podemos ver que tá redondo Tá bonitinho Tá perfeitinho Tá bem da hora mesmo Essas foram as mudanças As mudanças As mudanças que tá Num Enxurrada Agora nós vemos aqui pessoal Que o Kevin Levin Com a encantriz Com o Kevin Levin Com a fusão de todos os aliens que ele tem no relógio dele Tá com uma nova modelagem pessoal Olha que da hora O Kevin Levin pessoal Todos os detalhezinhos O Omnitrix ali no peito Os quatro olhos Os quatro braços Ficou muito Mas muito top mesmo Essa nova modelagem do Kevin Levin Pessoal Todos os detalhezinhos Ficou bem da hora Bem louco Muito top mesmo Esse é o Kevin Levin Com as fusões de todos os aliens Que ele tem No Omnitrix dele Eu acabei de perceber aqui pessoal Que ele tem seis braços Não quatro braços Ele tem seis braços Ok Então esse é o Kevin Levin Nós também temos aqui O Cipó Selvagem Tornado Pessoal Olha que bacana Ficou essa nova modelagem Do Cipó Selvagem Foi uma das minhas modelagens Favoritas aqui Do Cipó Selvagem Porque ficou Muito Mas muito top mesmo Essas Esse negócio Que tão nas costas deles Esse negocinho aqui Esse negocinho aqui Os detalhezinhos Ficou muito massa mesmo O Cipó Selvagem Foi uma das minhas modelagens Favoritas Que vieram Nessa nova atualização Ok meus amigos Então vamos lá Nós também temos aqui O Arraia Jato Pessoal Olha que bacana Ficou a nova modelagem Do Arraia Jato Nós também temos aqui A função de abrir as asas Como vocês podem ver O Arraia Jato Tá com as asas abertas Pessoal Então essa nova modelagem Do Arraia Jato Ficou bem da hora mesmo Todos os detalhezinhos Muito massa mesmo Agora nós temos aqui pessoal O Enormo Saro Pessoal Porque essa foi uma das minhas Foi uma das minhas Preferidas modelagens Aqui desse ano Que veio nessa nova atualização Olha que bacana Ficou o Enormo Saro Olha que bacana Ficou essa nova modelagem Do Enormo Saro Gostei demais Dessa nova modelagem Ficou top zero Ficou muito top Ficou perfeita Ficou muito top mesmo Meus amigos Então Essas foram as mudanças Essas foram as mudanças E tudo que veio Nessa nova V9 Desse maior e melhor A do DB10 Rebut Aqui no Minecraft P Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele like Que vai ajudar muito Na divulgação desse vídeo Se inscreve no canal Se você é novo E não se esqueça De ativar o sininho Para não perder Mas se lembro De novo aqui Nosso canal Muito mas muito Obrigado por vocês Assistirem esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau Tchau